Uma casa com três amigos muito normais, que fazem vídeos muito normais, que hoje, nesses dias de quarentena, estarão em busca de diversão, com uma missão de entreter as pessoas de casa. E esses três garotos irão gravar um vídeo jamais visto antes. Esconde, esconde! Eu tô suave e tranquilão. Tudo bem, gente, estamos aqui. Peraí, deixa eu começar o vídeo. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou suave e tranquilo, começando mais um vídeo pra vocês daquele naíso. E vai ser um vídeo que vocês amam, que é o vídeo de esconde, esconde. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô com isso aqui no nariz. Gabriel, explique, por favor. Porque estamos com uma crise muito grande. O cheiro do ambiente está um pouquinho fedorento. Então é isso mesmo. Está um pouquinho fedorento. Com o ambiente. Mentira, gente, isso é retardado. Não esquece de deixar o like e o vídeo é muito importante. Vocês deixarem o like, né? Porque se vocês deixarem o like, a gente vai fazer uma coisa demais. O que a gente vai fazer? Tirar isso, é melhor esse caso. Não, mano, que engraçado, as pernas do Matheus já é fino. E uma ainda é mais fina que a outra. Mas só que esse esconde, esconde vai funcionar de uma maneira muito diferente. É o seguinte, a gente vai ter que esconder como que já é o nome, né? Esconde, esconde. Mas só que vai funcionar o seguinte. A pessoa que for o conta, que for encontrar os outros, vai ter que, além de achar, vai ter que escolher alguma coisa pra trollar a pessoa que vai ser encontrada, entendeu? Vocês vão entender ao longo do vídeo. Não pulem o vídeo. Se inscreva no canal também, que é muito importante isso pra mim. Se você ainda não é inscrito, eu vi que tem uma porcentagem muito grande de pessoas que assistem o vídeo. Mas só que não é inscrito. E eu quero que você se inscreva no canal também. Por favor, pra acompanhar mais coisas incríveis como essa. Se o conta não encontrar a pessoa, ele sofrerá a trollagem das duas pessoas que não foram encontradas, entendeu? Quem tirar o menor palitinho, tem que tirar tudo de uma vez. É o conta. 3, 2, 1, tirou. É, mas que desculpa. É o seguinte, gente, a Rafa que tá gravando aqui, ela é o juiz, então se o João fizer qualquer coisa errada, ela tá de olho. E ela também vai dar o sinal quando o João começar, demorou, João? Só lembrando que tem tempo, tá? Pra você achar a gente. E também vai ter isso aqui, ó. Que é pra... Avisar. A minha mãe assustou lá, ó. 3, 2, 1, na hora, hein? Achei ruim. Mentira, que lindo. E aí? Vé, que amor. Ah, só pra show. Sabe o que eu sabia? Eu, barulho. Não, não foi isso. O biote tá molhando pra cá. O biote, que nego. Sem vergonha? Eu, sem vergonha. Filho da mãe. Nossa, tá gelado pra cá, meu. Ué, foi só um? O outro, você já sabe de quem que é. Ela. Eu não comecei a molhar, abrindo o ovo. Cheira os outros, também. Não, né, João? Vamos que eu não vai sair. Pula, Trey. Corre, João. Ô, Gabriel, aqui. Já achou. Já achou, não adianta correr, não. Achei. Você promete. Vê, você vinha coberando aqui agora. Rapaz, eu não consegui me acompanhar, não. Véi, sacanagem. Ó, já deixei bem claro que não pode correr. Se correr, a gente não acha, João. Se correr de novo, é a polícia. Não, pode chegar. Vai ser a coisa mais linda, sabe o quê? O Gabriel é o cara mais chato com cabelo. Pessoal, aqui é uma dica do Gabriel. Ovo faz bem pro cabelo. Só não suja camisa. Nossa. É um ótimo ingrediente pro seu cabelo ficar bonito. Vou pro próximo. Olha lá o seu tranco. Vai de f... Um, três, nove, dez, sete, dois, nove, dez, sete, sete. Vamos embora. Porque eu já sei como eles pediram pra mim gravar aqui no fundo. Eu já sei que com certeza eles vão querer me esconder aqui na frente. Olha lá. Ó, como eu expliquei, tá, gente? Escondeu no lugar, não fica correndo, não. Não tem como eles esconder embaixo do carro. Vamos lá. Nada. Ah, não. Eu tô me enxergando aqui na minha filha. Vamos, meu caro. Você vai. Ah, tá mentira. Você tá mentira. O que que é? Ah, você tá com cheio de ovo dentro do meu guarda-roupa, velho? Pelo amor de Deus. Eu lavei o cabelo, tá vendo? Ah, lavou o cabelo. Sua roupa tá toda suja. Vamos lá, vamos lá. Já sei o que ele tá. Ele é bom. E o pior. Ele roubou o esconderijo. Vai errar. Mas ele resolveu com quase dois minutos de falta. Nossa, eu sou... Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para vocês serem trollados, tá? Não tem o que trollar vocês, não, velho. Já pegaram as piores coisas. Olha isso aí. Balde de lama. Eu fui leve com você ainda. O que vai virar esse balde na cabeça? Será você? Por favor, velho. Não, ô, mano, eu não acredito. Você vai mesmo. Olha o cheirinho de cocô. Tá realmente com cheiro de cocô. Não, mas é por causa que o Bjorn tá fedendo mesmo, gente. Eu não coloquei isso, não. É só lama mesmo, tá? Ô, Gabriel, você tá achando que o senhor não vai fazer nada, não? Ah, que desgraçado. Calma aí. Não, 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 eu tô querendo. Não, tá aqui, eu tô... Vou botar que ela tá errado nesse vídeo. Vou dar uma enxatada aqui. Ah, os cabelos desses não suja, não. Vai, cara, eu já ouquê dele. É que eu passo, eu passo. O senhor o cabelo tá sujo? Eu passo, ó, o cheque de... Tá melhor agora? Agora vamos para o próximo. Um, dois, três, quatro, dois, três, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E uma mão aqui, não sei de quem. Ô, bolso, você tá lá ainda perdendo tempo. O Matheus já foi. Que saco, velho. Fez barulho, velho. O Matheus? Você fez barulho? Eu achei que era o João, foi levar do seu curso que tem de vocês. Ah, o cara. O que é o Matheus? Vai ver, a câmera não tira nada. Leve sim, velho. Olha, ele ficou com a câmera. Nossa, eu não acredito. Ele ficou com a câmera. Ele molhou a câmera, mentira. Essa câmera aí não pode molhar, não, tá, querido? Não. Não. Nossa, João. E ele tá todo sujo dentro do negócio, limpinho. Ah, não, João. Você vai tirar? O nosso gabanho foi o mais rápido até agora. Quase um minuto. Ele acha que a baixinha lá fora. O negócio acabou assim, velho. Dela desse jeito. Só quero deixar bem claro que o João Vida vai estar com a minha câncer, entrando ainda que a banheira. Sendo que a câmera não é a prova d'água. Eu não sabia. Isso não é desculpa não. Você vai falar. Não, vai, vai. Você vai tomar um banho agora e pronto. Banhozinho slide. Ah, agora eu posso falar barba, né? Banhozinho slide. Não, não pode não. Não pode não. O João acha que eu vou tacar uma coisa pesada nele. O João acha que eu vou tacar uma coisa pesada nele. Só que eu vou colocar detergente, João. Que é bom que ele já toma banho. E uma colherzinha, a gente pode só pra assustar. Ele vai achar que é cocô. Bora, bora, bora. Bora, eu tenho umas coisas especiais pra você. Matheus, dá isso aqui. Não, deixa eu ver. Não, você não fez. É isso aí. Ó, sai daqui, aneiro e lá. Pode ir. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver antes. Você deixou Matheus ver antes. Não, o que é que é isso aí marrom no meio? Isso é melhor. Ó, se for cocô de viola... Pronto. Ah, vai se ver. Pera aí, pera aí, pera aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não esquece de se inscrever. T�, t house pra funciona. É isso aí, gente.